Aproveitando que estou em Ilha Bela com a BMW R1200GS, vou testá-la no modo enduro na trilha e conhecer a Cachoeira dos Três Tombos. Vem comigo! O primeiro destino é o Parque Estadual de Ilha Bela para fazer parte da trilha que atravessa a ilha, a linha é vermelha no mapa. Bom, devagar, animais silvestres. Vamos devagar então! Estou na estrada que vai para Castelhanos, se você seguir reto toda a vida, você vai chegar do outro lado da ilha, que é a praia tão famosa, a Praia dos Castelhanos. Essa aqui é a trilha, na verdade tem duas formas de você chegar lá, uma é por barco e a outra é através dessa trilha. É a minha primeira vez e já de cara com uma 1200, então a insegurança de deixar ela cair, ter como levantar, é grande às vezes, dependendo do trecho. Mas ela está me surpreendendo muito bem, ela está me dando muita segurança. E mesmo nunca antes sendo feito trilha, estou encarando os buracos e pedras, ela vai. A dica é sempre manter a aceleração, deixar ela tracionada e ir embora. Olha, eu vou voltar, não vou até o final da estrada de Castelhanos. Fazer o que lá? Meu Deus do céu! Nossa! Sabe aquela história que para descer todo santo ajuda? Quero ver agora o santo ajudar. Acho que dá, vamos embora. Vamos embora. O importante é não deixar ela parar. Eu sempre estou em movimento, pelo menos estou sentindo isso. Meu Deus do céu! Choveu ontem muito aqui. Então está tudo molhado. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora que é para tu vai, Jesus amado! Jesus amado! Nossa senhora! Estas motinhos da trilha me protegem. Estou sozinha aqui. Aqui está mais seco, então está mais tranquilo. Uma dica! Outro dia eu recebi uma pergunta de dica para estacionar, para parar a moto. O chão está molhado, como vocês podem ver. Está um pouco fofo. E eu fico um pouco insegura, quando em parar a moto assim, principalmente ela que é pesada. A dica é colocar uma pedra ou madeira debaixo do pezinho da moto. Neste caso, eu fiz um buraco no chão para encaixar bem a pedra. Dessa forma, isso evita que a terra afunde e a motocicleta caia. Agora chega de trilha. Minha próxima parada é a Cachoeira dos Três Tombos. Sou a única louca do mundo que vai para a Cachoeira. De bota, jaqueta, capacete. E tem mais trilha, minha gente. Que é para o último tombo. Que é o tombo mais alto. Por isso, a trilha mais alta. Duh! Mas não é tão difícil, não, viu? Dá para fazer tranquilamente. O ruim que escorrega. Então, o ideal é vir com tênis. Eu estou de bota, mas pode vir com tênis. Chinelo eu não recomendo, porque escorrega, machuca, tem muitos galhos, pedras. Mas cansa um pouquinho, viu? Que lindo! A vista compensa. Qual é a chance de eu me enfiar nessa água gelada? Zero! Eu tenho muito frio. Mas a vista compensa é muito legal. Muitas pessoas não conhecem esse lado de Diabela, mais cachoeira, mais trilha. Acha que é só praia. Eu mesma morei aqui há uns anos. Minha família mora aqui. Eu sempre venho. E não conhecia essa cachoeira, que é a Cachoeira dos Três Tombos. Então, fica a dica que venham conhecer esse lado mais adentro, Diabela. Mesmo sem experiência de trilha, ela me deu muita segurança. Então, é uma motocicleta que tem toda uma tecnologia que trabalha para ajudar o piloto. E eu estou sentindo isso na pele, como disse. Eu nunca andei na trilha antes. Estou gostando muito. Estou sendo super divertida. Minha cara de feliz. E é isso. Está muito legal testar esses dois lados da BMW. Se você não viu o vídeo de eu andando com ela na estrada, clica aqui. Bichinho. E se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim, que vocês me ajudam. Deixam dúvidas, sugestões para próximos vídeos aqui embaixo, que eu respondo vocês. Não esquece de se inscrever no canal, para fortalecer o Mulheres de Moto. E até a próxima. Moto beijo. Esta é... Muito interessante, está... Está sendo uma... Se você... Além... Uma moto para viagens longas, que ela dá muita... Uma vez que estou pegando pista e já de... Ai, nossa. Obrigada. Aí vai dar. Toma no gol. Vamos sem o chão. Vamos sem o chão.